E hoje é o dia que vem a família conhecer a clínica nova. Estão animados? Sim! Vou levar as meninas pra poder conhecer a clínica nova. Vamos lá, bebês! Gente, quem tá assistindo o diário desde o começo, né, vai entender o que eu tô falando. Porque lembram como que era essa frente, gente? Esse paredão de pedra, mas ficou assim, demais! Mas, aqui nós vamos colocar o nome, né? A calçada! Ó, o responsável por isso tudo acontecer é esse aqui, ó. É o papai herói! Mas, vou entrar com vocês então. Portinha do sucesso. Pra ver como é que tá. Que, assim, pra mim também vai ser uma novidade, porque eu não venho aqui todos os dias, né? Infelizmente não consigo, porque eu tenho que atender lá na clínica velha. Mas esse paredão aqui... Nossa! Leandro, vai fazer o que aqui? É degrau, né? Era uma rampa. Vai ser degrau. A recepção, a parte, o mais grosso aqui, né, de tudo, vai ser a marcenaria. E a marcenaria, capaz de no final do mês... Hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças. Ó, aqui a loja. Ah, que lindo! Já pintou as portas, todas pintadas de cinta. Mais ou menos aqui. Esse daqui é banheiro. Mudou bastante. As portas, ó, o que eu percebi aqui de mudança, já que as portas estão todas pintadas. Porta. As portas foram pintadas todas de cinza. Porta. É, porque é da outra sala. Sala de Lidiene. Sala de Lidiene. Gente, pensa que logo nós vamos estar fazendo foto aqui nesses espelhos, ó. Nossa, já mudou muito. Ah, e aqui é a sala surpresa. Gente, mas ó, o negócio é o seguinte. Eu nunca que eu vou conseguir mostrar pra vocês o que eu vejo através desses vídeos. Então, é só vocês viram aqui mesmo. Provavelmente, nós vamos mudar em janeiro. Então, a volta, né, o recesso de final de ano, provavelmente já vai ser aqui. Se Deus quiser, Nossa Senhora Aparecida, abençoar e ajudar, a gente já vai estar com o novo endereço. É, novo endereço. Ai, qual é o novo endereço, será? Vou deixar pro próximo vídeo. Próximo vídeo. Qual é a localização que a clínica vai dar?